Blade! Olá, senhores! Na reunião de hoje analisaremos um filme de 1998, chamado Blade, o Caçador de Vampiros. Esse filme é muito louco, muito louco mesmo, muito da hora, viu? O filme é basicamente assim. Há muito tempo atrás, uma mulher grávida foi mordida por um vampiro. Ela não conseguiu sobreviver, mas pode dar à luz à criança, e foi assim que Blade nasceu. Seu sangue é uma mistura de sangue vampírico e humano, então ele é um híbrido entre as duas raças. Desde pequeno, ele jurou se vingar daquele que atacou a sua mãe, e o deixou assim. Então, junto com Whistle, seu pai adotivo, ele acaba se envolvendo numa caçada contra o tempo, pois o líder dos vampiros, chamado Frost, planeja dominar a humanidade, invocando um poder lendário que foi esquecido. Respira fundo e vem comigo que eu te conto como toda essa história muito massa aconteceu. Vemos uma mulher coberta de sangue sendo levada para o hospital, onde ela dá à luz a um bebê. Trinta anos depois, na próxima cena, uma jovem leva um homem para uma balada clandestina que está escondida dentro de um frigorífico no centro da cidade. Eles se divertem bastante, e à medida que a noite passa, o cara percebe que está pingando o sangue do teto. Segundos depois, o sistema anti-incêndio do teto começa a derramar sangue, E aí é pior ainda quando ele se dá conta de que o clube está cheio de vampiros. Ele tenta fugir de lá, mas acaba caindo e tendo que rastejar dando de cara com os pés do Blade. Nessa hora, todos os vampiros começam a ir pra cima dele, mas Blade luta contra todos, derrubando cada um dos vampiros que estão lá com suas armas especiais pra caça. A luta termina com Blade imobilizando um subchefe vampiro, chamado Quinn, e tacando fogo nele pra finalizar. Então, a polícia chega e Blade é forçado a fugir de lá pra não ter nenhum tipo de encheção de saco. Momentos depois, naquela mesma noite, o corpo carbonizado de Quinn é levado para um necrotério de um hospital, onde o Dr. Curtis convence a Dra. Karen a examinar o corpo de Quinn. O clima entre eles está meio estranho, pois os dois eram namorados até um tempo atrás. Enquanto examinam o corpo, Quinn volta à vida e suga o sangue do Dr. Curtis, antes de ir pra cima da Karen, que ele também a acaba mordendo. Só que antes de Quinn sugar todo o sangue da Karen, Blade salva ela dando uma surra no vampiro e cortando seu braço. Nesse momento, Blade está se preparando para o ataque final e finalizar o Quinn completamente. Mas a polícia chega abrindo fogo e Quinn tem a chance de escapar. Depois de perder a chance de acabar com o Quinn, Blade decide ajudar a Karen, que está agonizando no chão. Então ele foge da polícia com ela. No dia seguinte, Blade e Karen chegam no esconderijo e o mestre dele está forjando algumas armas. Seu nome é Whistler. E depois que Blade apresenta a Karen pra ele, Whistler avisa que é bem provável que Karen também se torne um vampiro. Então eles injetam um inibidor feito de alho, com a esperança de salvar a vida dela. Na próxima cena, vemos um conselho com vários vampiros anciões de raça pura, que estão muito insatisfeitos, pois descobriram do massacre na discoteca. Existe um cara chamado Frost, que é o líder dos vampiros da nova geração. E os anciões condenam ele por ter interrompido a trégua que tinham com os humanos, quando chamaram a atenção naquela noite do massacre na discoteca. O conselho pede pra ele ser mais discreto, só que Frost cansou de se esconder dos humanos e quer governar sobre eles, insistindo que o sistema deve mudar de uma vez por todas, já que eles são muito mais superiores aos mortais. Um cara com o nome feio da desgraça chamado Gitano, que é um dos anciões, diz que Frost não pode forçar as mudanças nos costumes, pois ele não passa de um vampiro transformado que não tem sangue puro. Então demitem Frost, mas antes de ir embora, Frost ameaça o conselho, dizendo que logo logo eles serão extintos e esquecidos. No dia seguinte, Blade chega em uma farmácia pra comprar um soro supressor, e o dono da farmácia percebe que ele chegou uma semana antes do combinado. Então Blade admite que é porque ele está criando uma resistência ao soro, e o dono da loja lhe deseja uma boa sorte antes de partir. Enquanto isso, no esconderijo do Blade, Karen acorda e fica furiosa com as coisas do lugar, e se assusta quando percebe que a espada está manchada de sangue. Então ela escuta Whistler falar com Blade sobre ela ser dermatologista, e que isso poderia ser útil pra eles. Depois disso, Karen observa Whistler inserindo no Blade um soro supressor pra evitar sua sede de sangue humano. Whistler avisa pra ele que essa dose é muito maior do que o normal, mas Blade diz a ele que não precisa se preocupar e pode começar a injetar. No final, Blade e Whistler percebem que Karen está observando escondida, então Whistler vai atrás dela enquanto a garota tenta fugir. Quando ele consegue chegar nela, ele conta sobre os vampiros, sobre o que eles fazem e explica a missão de Blade de eliminar todos os vampiros do planeta. Ele explica que as lendas não são totalmente mentira e os vampiros são alérgicos à prata, além de entrarem em choque quando estão perto de Alho. Antes de Blade ir pra sua próxima caçada, Whistler dá pra ele uma lanterna ultravioleta experimental que vai ajudá-lo. Blade diz que Karen deve sair da cidade o mais rápido possível, pois os vampiros vão querer pegar ela e Whistler avisa pra não ir à polícia e sempre desconfiar dos vampiros porque eles estão por toda a parte. Então, Karen reclama dizendo que não sabe o que fazer e que estão abandonando ela. Então, Whistler dá um pouco de alho pra se proteger e também diz que se ela notar que alguém está se transformando em vampiro, deve fazer de tudo pra tirar a própria vida. Isso é pesado, hein? Em outra cena, vemos o gitano indo pra outra sala e acaba encontrando o Frost que está tentando traduzir um velho manuscrito. Então, diz que é inútil, pois a língua foi perdida. Frost é rebelde e começa a ignorar o cara como se ele não estivesse lá. Então, o gitano grita e bate nele antes de ir embora. Então, Frost mostra que não aprendeu nada com esse tapão e volta a traduzir a parada. Na mesma tarde, Blade deixa Karen em casa e avisa novamente sobre os vampiros e vai embora deixando ela ali, cheia de paranoias morrendo de medo. Karen entra em um elevador do seu prédio e fica toda preocupada quando nota pessoas estranhas com tatuagens estranhas no pescoço. Assim que ela chega em casa, começa a aguardar as coisas mais importantes dentro da mala. Só que um policial chamado Krieger aparece, dizendo que queria saber como ela está depois de ter sido sequestrada no hospital. Mas era tudo uma farsa. Ele tenta atacar ela, mas Karen se defende borrifando o alho nele. Só que não funciona e felizmente Blade aparece pra salvá-la, como sempre. Blade identifica o Krieger e diz que ele é da família de um vampiro. Depois disso, vão até o carro de Krieger e encontram várias bolsas de sangue no porta-malas. Blade pressiona o cara pra tentar descobrir onde ele iria entregar aqueles pacotes, mas Karen a atrapalha e Krieger acha uma oportunidade de escapar. Blade fica com muita raiva e manda Karen acordar se ela quiser sobreviver nesse mundo e vai embora. Mas Karen decide segui-lo, porque é a única maneira que ela tem de sobreviver até conseguir uma cura. Horas depois, Blade e Karen esperam Krieger voltar para o carro. Apesar de Karen duvidar que ele voltaria, ele aparece. Então os dois seguem ele até um clube com uma equipe de segurança sinistra pra proteger os vampiros no esconderijo. Depois disso, Blade e Karen invadem o clube à força e obrigam Krieger a revelar a entrada, que está em um compartimento escondido por trás da geladeira, e lá tem uma porta que leva pro porão. Ele deixa Krieger sangrando e desce para o porão com a Karen. Enquanto Frost continua tentando decifrar os manuscritos, Krieger interrompe a festa que está acontecendo e conta que sem querer deixou Blade entrar no porão. Probleminha pequena. Mas quando ele tenta pedir desculpas, Frost e seus amigos vampiros devoram Krieger enquanto brincam com o sangue dele. Depois disso, Frost manda o Queen parar o Blade, mas deve mantê-lo vivo. De volta ao porão, Blade e Karen encontram uma mulher gigantesca chamada Pearl, e ela é a guardiã de um arquivo importante. Pearl implora pedindo pro Blade ajudá-la sair de lá, mas ele manda Karen usar as luzes ultravioletas pra torturá-lo e fazê-lo falar. Então, ele revela a profecia do retorno do Deus do Sangue, e guarda isso na cabeça, porque isso é importante, viu? Depois, Blade pega o HD que tem as informações sobre a profecia, e cria uma passagem explodindo uma porta. Ele entra numa sala sagrada e descobre os manuscritos com a história dos vampiros. Só que, enquanto analisavam os papéis, eles são emboscados e capturados pelo Queen e seus homens. Mas do nada, Whistler aparece. Descobrimos que ele estava mantendo contato com Blade pelo rádio, e sabia que iriam precisar dele. Whistler destrói a sala toda jogando bombas, enquanto Blade e Karen fogem de lá e vão parar num trem subterrâneo. Mas antes disso, Blade conseguiu dar um jeito no Queen cortando o braço dele. Karen tenta ajudar Blade, que acabou deslocando o braço, e precisa injetar mais um pouco daquele soro supressor. Mais tarde, naquela noite, Whistler revela pra Karen que Blade é um híbrido vampiro, pois sua mãe foi picada por um vampiro enquanto estava grávida. Apesar de ter muitas forças e pouca fraqueza, ele continua com muita sede de sangue. Whistler também revelou que o motivo dele caçar vampiros é porque um deles acabou com toda a sua família. Só que eles precisam correr contra o tempo, pois Frost e seus vampiros estão tentando traduzir os manuscritos e o Deus do Sangue pode chegar em breve. Mais tarde, Karen tenta convencer o Blade de ser humano e esquecer de ser um vampiro. Mas Blade disse que passou toda a sua vida procurando pela pessoa que fez isso com ele, e ele não vai esquecer tudo isso tão facilmente. Se você tivesse que fazer uma escolha dessa, continuaria humano ou iria se entregar para o seu lado vampiro? Comenta aí embaixo que eu quero saber, hein? Eu acho que eu ia virar um vampiro, né? Vamos voltar pro filme que agora que fica interessante. Enquanto isso, a equipe de vampiros conversa com Frost sobre o Blade, e ele ordena que Queen o capture e insiste que ele fique vivo. Frost e sua gangue sequestram o Gitano e o levam pra tomar aquele famoso banho de sol, fazendo ele queimar instantaneamente. Frost assume o controle do Conselho dos Anciões, e obriga eles a executarem seu plano de invocar o Deus do Sangue. Na próxima cena, vemos o Blade entregando um dos papéis com a informação da história dos vampiros para o Whistler dar uma olhada. E Karen desenvolve um líquido feito com um pouco de sangue do Blade, que ao entrar em contato com o sangue de um vampiro, cria uma explosão e pode ser usado como arma. E nesse momento, eles escutam Whistler tossindo, e Blade revela que o Whistler, infelizmente, tem câncer. Momentos depois, quando Blade vai à farmácia artesanal pra comprar mais soro, Whistler nota as cicatrizes da mordida na Karen, e revela que ela já se transformou em vampiro. Blade encontra Frost fora da farmácia, coberto de protetor solar e com uma garotinha sendo usada como refém. Ele tenta recrutar Blade para o seu lado, mas ele não se deixa enganar porque conhece a profecia. Tudo o que ele quer é eliminar o Frost. Então ele abre fogo contra ele, mas o vampiro consegue desviar de todas as balas e jogar refém na frente de um ônibus, obrigando Blade a salvá-la enquanto Frost escapa. De volta na base dos caçadores, Karen injeta uma cura experimental que consegue funcionar nela, mas não no Blade. Do nada, ela e Whistler são atacados pelo Frost e seus vampiros, espancando brutalmente o Whistler antes de raptá-la. O Blade só chega depois de um tempo e encontra Whistler todo quebrado e mordido. Whistler revela que conseguiu decifrar o HD e descobriu que Frost está tentando iniciar um apocalipse vampírico, convocando o Deus do Sangue. Mas pra isso, ele precisa do sangue do Blade, que é um híbrido, e dos vampiros com sangue puro. Depois de avisar pro Blade que ele não deve enfrentar Frost, porque se for pego poderia condenar todos do planeta, Whistler dispara contra si mesmo, evitando virar vampiro. Em seguida, Blade vê uma fita que Frost deixou pra ele, e descobre que eles estão no prédio Westwood. Então ele começa a se preparar pra batalha, enquanto Frost oferece pra Karen a chance de virar um vampiro. Só que ela diz que é inútil, porque tem uma cura. Ela também diz que ser vampiro não é nada especial. E Frost fala que não liga, pois só quer completar seu plano pra deixar o mundo num caos completo. Momentos depois, Blade chega acabando com tudo, acertando humano e vampiro, e ele não tá nem aí, agora só quer vingança. Enquanto vai subindo na torre, ele dá de cara com dois ninjas vampiros, mas acaba com eles usando a arma criada pela Karen. Só que enquanto caminha para o quarto de Frost, adivinha quem ele encontra? A Vanessa, sua própria mãe. Obviamente ele fica muito surpreso, e Frost consegue derrubá-lo. Pela primeira vez, vemos ele numa situação desconfortável e desfavorável. Se liga nisso, o Frost é o dono da Vanessa, porque ele foi o vampiro que mordeu ela quando estava grávida. Imagina que o vilão da sua história tá namorando com a sua mãe. É tipo isso. Meu Deus. A cena continua, e vemos Blade e Karen sendo levados para o Templo da Noite Eterna. Blade precisa do soro da Karen pra evitar perder o controle, mas descobre que se ele tomar a cura, perderá suas habilidades pra sempre, então vai ter que pensar um pouco antes de tomar a decisão. Quando chegam no templo, eles encontram o Frost com o conselho dos anciões. Frost pega as coisas do Blade e fica zoando ele por ter que tomar soro pra controlar sua sede de sangue humano. Frost joga a cura que Karen criou pra longe, pro Blade não poder usar, e momentos depois levam pra ser sacrificado no ritual. E o Queen joga a Karen em um poço onde tem um zumbi. A criatura vai pra cima, mas Karen consegue acertá-lo e dar um jeito de fugir do poço, enquanto o Blade é levado a uma câmara pra preparar o ritual. Antes de trancá-lo na câmara, Vanessa diz pro Blade que ela tem gostado de ser uma vampira, então começam a extrair o sangue do Blade. Os vampiros do Frost obrigam os guardiões a ficarem em suas posições, enquanto o ritual começa, mas eles não percebem que Karen escapou do poço. Ela liberta o Blade da câmara, e pode ter certeza que o bicho vai pegar logo, logo, meu amigo. Karen obriga o Blade a beber o sangue dela, pois ele já não tem quase nada. Enquanto isso, o sangue que foi tirado do Blade começa a cair nos anciões. Blade recupera suas forças e se torna ainda mais forte do que o normal, porém é tarde demais. Vanessa descobre que Blade voltou, e ele ataca ela na hora que o ritual chega ao fim, e Frost ganha os poderes do Deus Sol. Depois disso, Blade vai até os vampiros e acaba com um por um, incluindo o Queen e toda a equipe. Depois do banho de sangue, Blade inicia uma luta de espadas com Frost. Apesar de Blade ter uma vantagem na batalha, isso é inútil, já que o novo poder de Frost e sua capacidade de curar são muito mais altas. Mas Blade consegue usar sua espada mágica para pegar a cura que Karen criou, e injeta tudo no Frost, além de acertá-lo com a espada. Frost explode graças àquela cura e é derrotado. Então, quando saem do templo, Karen se oferece para curar Blade, mas ele rejeita a oferta, porque a guerra contra os vampiros precisa continuar, e ele vai precisar de suas habilidades. Na cena final, um homem e uma mulher andam pelas ruas de Moscou. Porém, o homem é um vampiro, e antes de se alimentar da mulher, Blade o ataca, mostrando que a guerra contra os vampiros acontece em todo lugar e o tempo todo. Com esse vídeo aqui, eu economizei umas boas horas do seu tempo, hein? Mas pra fazer isso, eu e toda minha equipe gastamos mais de 15 horas pra produzir tudo isso, e você já assistiu até aqui é porque gostou, né? Então assiste esse vídeo aqui que eu postei esses dias. É sobre um grupo de jovens que estão se divertindo numa praia, mas quando acordam no dia seguinte, ninguém pode encostar na areia, pois ela come tudo o que toca. Basicamente uma areia carnívora. Então vai lá, é nóis, um abraço do Henrique, beijos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.